Pode haver essa, digamos, invasão chinesa ao ponto de a gente, uma hora, por conta de interesses de alguns políticos aqui do Brasil, de a gente sucumbir diante do regime da China? Pode não estar acontecendo. Eu acho que ainda há tempo de a gente reverter essa situação, mas eu queria só fazer uma correção aqui. É que nem você disse, não são os chineses. Os chineses, a grande maioria da população da China, eles são prisioneiros de um Estado prisão. A preocupação é o Partido Comunista Chinês. E o problema é que o Partido Comunista Chinês é o maior partido, são 90 milhões de pessoas dentro de um partido, é o maior partido do mundo. E dentro de cada empresa na China, obrigatoriamente, tem que ter um representante do partido. Ou seja, quando uma empresa chinesa, que aparentemente é uma empresa privada, só que vamos saber que não é, ela tem sim, ela só existe por concessão do Partido Chinês e tem que ter lá dentro um representante do Partido Chinês, toda empresa que vem comprar alguma coisa aqui, é o Partido Chinês que tem interesse nisso daqui. Não é uma empresa chinesa, não é uma empresa que está tentando agregar valor em nada disso, é o Partido Comunista Chinês. E essa porta foi aberta pelo PT também. Porque o PT e a China, eles têm ali uma sintonia política, no espectro de posição política, eles têm uma sintonia. Eles viam o Partido Chinês, o Partido Comunista Chinês, como possível financiador da Revolução Bolivariana, que eles tinham o intuito de fazer aqui na América do Sul. Então eles direcionaram todo o comércio do Brasil para a China. Só que aí o que que acontece? O Brasil hoje se tornou dependente de um partido, de um país comunista. Você pode pegar, você que estiver assistindo em casa, qualquer coisa eletrônica que você tiver aí. Pode ser o controle remoto, pode ser o seu celular, pode ser câmera, qualquer coisa. Se você virar atrás, vai estar escrito o quê? Made in China. Esse iPhone é feito na China. Feito na China. E vem dos Estados Unidos. Ele é montado nos Estados Unidos, mas é feito na China. Tudo é feito na China hoje em dia. Você sabe por quê? O Partido Comunista Chinês, obviamente, né, ele escraviza sua população. Então lá uma pessoa trabalha muito para ganhar pouco. Então uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, fica muito mais barato para ela mandar para ser produzido tudo lá. Tudo era produzido lá. A tecnologia, tá, a intelectual era criada nos Estados Unidos, mas era produzida na China. Só que o povo chinês foi fazendo engenharia reversa. Foi pegando todo esse conhecimento e foram eles mesmos criando a tecnologia agora. E agora eles têm a capacidade de produzir massa porque eles pagam pouco para sua população. Relatos de pessoas que morrem na fila, na linha de produção de celulares, acontecem todo mês. Pessoas que morrem de fadiga na linha de produção de iPhones, porque lá você tem cinco minutos durante um período de dez horas para ir ao banheiro. E você trabalha em pé. Então todos esses produtos que a gente compra, que são formados na China, são feitos em workshops. Sweatshops. Sweatshops, em inglês, é uma expressão tipo lugar de suor. tipo um tronco, a gente chama de tronco aqui. E ela dominou, ela se tornou o polo da produção e tecnológica do nosso país. Então nós somos dependentes. Olha que interessante. A China cria o vírus. Eu não tô falando se é proposital ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas veio de lá. Foi suprimida a informação no início, porque eles têm um domínio, a impressa não é livre. Fizeram uma negociação com a OMS para a OMS não falar para o mundo o que estava acontecendo lá. Quando saiu já estava tarde demais. E agora nós dependemos da China para nos prover, para suprir os respiradores, as máscaras e tudo mais. Eles quebram a nossa perna e vendem amuleta. Então, sim, eles estão comprando o Brasil completamente. Isso é preocupante. E se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos nos tornar uma colônia da China. E aí, gente, é muito interessante a gente ver o governador do nosso estado em reunião com o primeiro, com o embaixador chinês. E daí, de repente, está vendendo terras raras de Goiás para a China. Um país que causou a morte de centenas de milhares de pessoas agora com o coronavírus, por ter suprimido a informação, essa informação. Isso é muito preocupante. E isso, eu não vejo uma grande parte da mídia levando isso à tona. E é preocupante mesmo.